E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Então eu faço minha transição. Na verdade cê precisa de sangue, eu salvei sua vida com uma transfusão. Então você vai pra cama do seu hospital, pois tem a mente fraca. Quando eu encaixo nesse instrumental, palco pra você vai virar sua maca. Vai virar minha maca, sua rima é fraca, fora dessa salsada. Infelizmente se eu preciso de transfusão, eu te falo uma parada. Essa coisa é difícil, enaltece a caminhada. Sangue preto é encontrado em esquina, se eu quer ser transfusão, olho pra calçada. Pra esquinas, então é melhor você voltar. A uns anos atrás, na adenalina, tô na rima, tô matando todos os capatais. Antes do chicote, você não entende que abramos outras pessoas. Descendente de reis, nunca freguês. Então cadê minha coroa? Eu espero que esteja na tua casa. Se você não percebeu, ela é só a rezadeira orando pra você ter rasos. Se você não entendeu, eu te falo que eu tô na rinha. Nunca fomos escravos, nem escravizados, sim descendentes de reis e de rainhas. Reis e rainhas fizeram meu nome. E eu fiz a minha rima pra matar o guri, quando eu peguei desse microfone. Isso que você não entendeu, não é de agora, isso vem de um tempo. Você tem o déficit de atenção, então a partir de agora fica atento. Eu tô atento desde que eu nasci, pra cada ataque tem uma resposta. Se eu não andasse na rua com atenção, me alvejavam pelas costas. Se você não entendeu, eu corto o teu cabresto. A nova coroa de espinho de Messias atuou, o cabelo crespo. Faz uma aposta, lá com o Nikola Tesla. Se você não viu o Jonga, nem mira nas costas. O preto já nasce com o alvo na testa. Talvez isso seja mais diferente. Mas mesmo com o alvo na testa, eu montrei a joia que tem na minha mente. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. 3, 2, 1, rima! Quando você vem rimar sério comigo, cê sabe que eu sempre te amasso. Eu não consigo ser o showman, eu sou o prado, eu arranco o pedaço. Quando você vê que você não consegue fazer do jeito que eu faço. Começa a fazer gracinha, não só risada, eu sou o choro do palhaço. Cê é o choro do palhaço, meu mano eu sou verdadeiro. Mas o palhaço também chora, mas também precisa de um dinheiro. Falou que eu peguei do pato gordão, sabe meu mano que eu sou graço. Toda vez que eu te pego em batalha, sabe que eu te amasso. Toda vez que cê me toma em batalha, você fala isso e sempre toma um coro. Por isso você entende que o prado na sua frente é o seu apavoro. E eu não quero saber se você é avassalador. É contra os caras, comigo cê não arruma nada porque eu sou seu filme de terror. Você é meu filme de terror, nessa porra que não se acostuma. Caguei pra filme de terror, porra, minha vida já é uma. Mas fica tranquilo, mano, que agora no freestyle você é seu vacilão. Eu sou um clube, caralho, isso aqui é filme de ação. Não, isso é um filme de um, cê paga um comédia. Não vai ter estratégia porque é uma alucinação. Você sabe bem que agora cê sabe que é uma tragédia. Tem ação e tem terror, todo mundo em pânico, resumo comédia. Não, mano, cê sabe que tu sai assassinado. É todo mundo em pânico, mas se tô aqui só em pânico é o prado. Porque vai vendo meu mano como é que o Johnny que te amassou. Pra me poder te botar medo, eu nem preciso de uma máscara aqui de terror. Com essa cara feia assusta qualquer um. Mas com as rimas fracas são MC comum. Você perde pro prado porque você tá acabado. Só assusta com a minha cara feia. Eu te amasso até de olho fechado. Então feche o olho. Meu mano, cê é um pimpolho. Se não fechar, tu vai ver a sua derrota no meu olho. Aê, fala o seguinte, gordão. Pra você, não vai ter porque eu sou o trem. Quer tentar me ganhar? Volta ano que vem. Cadê as palmas, família? Ele fala sobre teu placar, que é o único lugar que ele tem vantagem. Mano, tô nesta não é pra ir pra tá, é pra mim ganhar, vindo a malandragem. Pega a visão do vento, desperdi sua viagem, nem minha passagem. Mostra o porquê que se você acha que ganhou de mim, isso foi miragem. Tô chegando tranquilão e agora você bota sua barra. Fica tranquilo, pai, que agora nós já corta suas asas. Fica procurando sua resposta. Ela é simples, ela é intacto. Eles tudo gostam de ouvir o que você manda, mas é foda, cê não manda rap. Vai tomar no teu cu, vai tomar no cu. Eu não mando rap, cê manda rap e eu já tô ganhando de tu. Veio cheio de banca, veio, mas já rala. Olha a cara do mano, veio de São Paulo pra tomar tchulala. E nós é o município de macrô. Sabe, não banca. Pode fazer a cara feia, nós tem também, essa aqui nós não arranca. O tomo abalhador do meu mano, o que é que é o jogo da ruxa? Olha a peça da minha cara, isso daqui que se assusta. Isso não assusta, aí a cara puça na cara, a feia só serve em você. Sua cara é feia, mas ela não arranca, mas mano eu amasso de tanto bater. Pega a visão, nunca que eu vim pra tomar tchulala pra você. Tô vindo pra aprender, pra empatar e pra vencer. Mas só que você vai conseguir, é perder. Vem da SP, mas só veio pra te fuder. Porque sabe que eu sei que se é mais ruim em cada linha. Cada poxa que bota sua cara pra dentro, ela tá mais pra dentro que a minha. E essa é manjada. Pelo amor de Deus, é desse jeito que cê vai dar tchulala. Sua cara é pra dentro, parceira ela não vem pra fora. Mas só que eu tenho talento, minha mente cria rima na hora. Ele tem talento e cria rima na hora. Mas não cria pontilane, porque você não acertou uma até agora. Fica tranquilo meu mano, sabe que vai tomar no cu. Pode descer, aê, pode mandar o vindo. Ele citou aquilo que já precisava. Citou o nome do mano que é ovacionado pela casa. Falou do Dudu, cantou a vitória com o chulala. É negão da hora, cê sabe fazer o showman, pontilane, fora isso cê tem nada. Tenho sim, Duarte Vitória é a marca que é tu. Se fudeu, tá bolado o que eu falei do Dudu? Não tô entendendo, caralho. Você se fudeu, tá puto que eu citei o nome do cara que tem muito mais valor do que o seu. Aê Johnny, sem maldade, seja homem, se põe no seu lugar. O valor cada um tem o seu e perante todos só Deus pode julgar. Mas eu entendo porque vocês não querem gritar. É porque eu não falei do Dudu, é pau no cu, só meu nome que eu vim mostrar. Você que é punch, meu mano, pelo amor de Deus, você não acerteu uma, deixa eu te falar. Eu fiquei tranquilo, pra ganhar de tu nem preciso rimar. Então vamos fazer assim, só pra me ganhar de tu, vou te ganhar na mimi de qualquer colega. Sim. Iêêê! Só que agora eu falo pra esse bando. Só que eu já batei ele no primeiro round. Nesse segundo eu só estou continuando. Ó, como é que eu falo isso? Mano, por isso que é que eu chego. Eu não sou inscrito, mas eu conheci o meu livro sobre como bater no Barreto Primeira fase, você cai, até porque eu me sou sadurai Agora eu vou te partir no meio dessa batalha, aqui você vai Você pode ser até o Barreto, só que foi força fracassado Hoje eu vou fazer trocadilho, porque o Barreto vai sair barrado Você me desafiei nessa trajetória Eu tava no canto parado, quem é o meu fã da história? Você me amassou, faltou rimar mais um pouco A bateria voltou em você, eu jurado em mim Eu estou louco? Qual que é a parada? Eu não tô entendendo, tá perdendo Acaba percebendo a sua cara que você é marrendo, mas você tá tremendo Sabe por que? Que eu mostrei que eu sou bem mais ágil Atrás de uma cara feia, existe um ego frágil Oh, 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 oh Oh, oh, oh Peraí, 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 peraí Se você não conhece os capixama, nós é sanguinário Eu saquei a rima, você tá vendo eu tremendo Eu controlando a vontade de eu voar para cima Olha só como eu vou falo, olha por isso que é que você não é tralha O jurado voltou, eles estão tão loucos Mas depois que eles voltam aí você sai da batalha Ele tá se tremendo, eu não tô entendendo nessa linha Pitbull que eu sabe é o CH Alguém tira do palco essa cachorrinha Ô 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 Suja me enrolando um lembro o outro Como é que eu falo que você é fracassado Você é cachorro de matão e veio lá de São Paulo pra ser adestrado Eu não sou adestrado, vai ser eu sou da favela Você fudiu do caminho, mas trombou com a Cruella Você tá me entendendo, por isso que você é frustrado Eu vou arrancar sua pele pra construir meu casaco Você falou que você é débil, mano essa que é a linha Você pode ser Cruella debil, mas eu precisava dar debilzinha Olha só, como é que eu falo, mano, aqui eu chego Era pra ter desafiado a debilzinha, porque não tá feitando esse barreto Era pra ter desafiado, não era você que nunca se arrependia Cala a boca arrombado, eu tô rimando na sua frente, capixaba Faço a rima, respeito todos os capixaba e amo sua gíria Perdeu, grita Yeah! Story 3, 2, 1 Eu não conspiro, me admiro, também te admiro, porque o corre que a gente faz é sincero E dá uma vontade de viver, mas às vezes no berro também dá vontade de morrer Ver a barriga roncando e cantar uns versos pra não sofrer Mas tá suave, tamo aí, na luta cotidiana pra sofrer Até porque eu renasci, pra vim aqui tomar meu renesci E depois disso aqui, cê tá ligado que não nunca faço fama Vou dar um pau nesse capixaba e vou continuar ali na Rua da Lama Na Rua da Lama, pode usufruir da sua fama Você fala um monte de coisa, Marco chegando, o Drew rimando pra desgrama Ai, ela fala do ES, só que Marco não é pateta Fala pra eles o que que acontece com o peixe pequeno, vai lá na boqueca Você sabe como isso funciona, cê tá ligado que é dessa forma Por isso que ela é Rua da Lama, hoje é subúrbio e depois cê contorna Eu falei o mais de uma vez, se cê quiser eu falo de novo Custa quanto pra você entender que o seu povo também é meu povo Caralho, essa zima clubista até me dá nojo Tá ligado que eu sou pique curinga e no palco do mar de novo cê tá com fogo Ah, mas você sabe que nessa eu sou ligeiro Pode tacar fogo nesse clima inteiro Que a Eliana chamou um bombeiro Tá tranquilo que eu faço freestyle, cê tá ligado mano na batida Nosso povo é o povo, eu ouvi essa fala de um presidente genocida Pode chamar um bombeiro, que meu rap e o fogo é incendiário Tá ligado que eu mando aqui e eu atalotei no diário Que cada vez que eu faço eu sei que meu corre é incerto Mas toda vez que eu bato num merda desse eu me sinto mais perto Mas eu não sou um merda, cê tá ligado que você vai ver a morte Se eu fosse merda você e pisaria, mas não teria sorte Tá ligado que eu já faço freestyle, meu Mauro, que agora na disciplina Eu não sou um merda, eu saio da descarga, tô dando a volta por cima Você é um merda e o verso é verdadeiro Eu nem queria te pisar, mas disse o ditado que eu ia achar dinheiro Isso que é foda, meu parceiro aqui é o Naluco Pra mim você é um pedaço de merda que não prestou nem pra virar a turbo Eu vou achar dinheiro, faço meu rap nesse proceder Não trabalhe o mês inteiro e vê se o dinheiro vai até você Pega a visão como isso funciona, cê sabe que eu chego aqui pra falar O dinheiro não se acha, amiga Tem que sair do sofá Barulho, barulho, barulho Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, rima, sua galera aqui